O estado de Rondônia compõe o bloco 1 do plano estratégico do Ministério da Agricultura para a extinção da campanha de vacinação contra a febre afitosa. O objetivo é comprovar a erradicação da doença no país. É um plano estratégico que foi traçado junto ao Ministério da Agricultura. Inclusive a gente tem alguns técnicos do IDAROM que fazem parte dessa comissão para a retirada da vacinação e é um plano que começou em 2017. Então o IDAROM Rondônia não vai sair sozinho numa retirada de vacinação. Foi almejado que alguns estados saíssem junto com a gente, onde que vai sair nessa retirada da vacinação Rondônia e Acre e uma parte do estado do Amazonas e uma parte do estado do Mato Grosso. Então isso engloba o bloco 1, onde que a gente vai fazer a retirada da vacinação contra a febre afitosa. Só que isso também não depende somente de Rondônia, depende dos outros estados também. O assunto sobre a extinção nunca foi tão real e nos próximos meses o plano terá continuidade com uma supervisão realizada aqui no município. Em outubro, agora, a gente vai passar por uma auditoria, esses estados, passar por uma auditoria do Ministério da Agricultura, para saber o nível e as condições para a retirada de vacinação. Se o serviço veterinário estiver ok com todos os níveis para a retirada da vacinação, a gente vai realizar o pedido para a retirada da vacinação o ano que vem. Se tudo ocorrer bem, em 2020 ocorre a retirada da vacinação. Só que isso a gente só pode confirmar depois da auditoria do Ministério da Agricultura. E outro detalhe, não é somente Rondônia. Rondônia depende do estado do Acre, o estado do Amazonas e Mato Grosso. Se todos estiverem ok, Rondônia faz parte de um bloco e aí sim ocorre a retirada da vacinação contra a febre afitosa. Hoje, quando vocês tratam sobre esse assunto com os produtores, qual é a reação? O que eles estão achando dessa novidade? Então, alguns produtores têm medo, outros têm receio, só que o produtor, a gente tem que parabenizar hoje, como a gente estudarão, parabenizar os produtores rurais. Desde 1999, foi o último caso registrado em Rondônia. Depois disso, foram adotadas várias estratégias para a erradicação e vacinação contra a febre afitosa. E os produtores adotaram isso, abraçaram essa causa e vêm trabalhando ao longo desses 20 anos para essa retirada da vacinação. Começou com várias etapas da campanha no ano e foi diminuindo. Hoje, a gente tem duas etapas da campanha de vacinação. Explica para mim mais uma vez. É, correto. Foi ao longo dos anos de implementação das campanhas de vacinação, ocorreram várias campanhas durante um ano. E começou a ser reduzida e depois foi dividida em duas etapas. Uma de abril e maio, 15 de abril a 15 de maio e outra de outubro a novembro. 15 de outubro a 15 de novembro. Hoje, a gente tem essas duas campanhas e tem uma diferença entre as duas. Na campanha de outubro e novembro, a vacinação dos animais, os novos, até 24 meses. Então, os recém-nascidos até 24 meses. E a campanha de abril e maio, a vacinação de todos os animais, de mamã na caducana.